Agora o Movimento Positivo tem mais um apoiador. A pôquer faz parte do nosso time e quem ganha com isso também é você. Sempre na última segunda-feira de cada mês, a gente vai soltear um presente deles pra ti. Quer concorrer? Então fica ligado no nosso Instagram, que lá a gente te conta tudo. E agora, confira o episódio de hoje. O Movimento Positivo tem apoio da Loja República, Pôquer, PA Treinamento e Beto Silveira. Estamos começando o Movimento Positivo, o nosso programa de esporte aqui da TV Cultura do Vale. No episódio de hoje, nós vamos percorrer caminhos de asfalto e de trilha. O Guilherme Flores, nosso repórter, nos ajuda a entendermos mais sobre essa história. Conta aí, Gui! Olá, Karine! Hoje nós conversaremos com Sayonara Fiori, ultramaratonista e corredora de trilhas. Sayonara, então conta pra gente como que tu iniciou, há quanto tempo faz que tu começou a correr e como foi esse início na corrida? Bom, eu participo de corridas de provas, na verdade, há sete anos, mas eu comecei a correr há oito anos. A intenção no início era perder peso. Como toda mulher sempre não gosta de ser gordinha, eu antigamente tinha 20 quilos a mais que eu tenho hoje, e eu vivia fazendo dietas, aí vivia no efeito sanfona. Aí eu comecei fazendo caminhadas, depois parti pra corrida. Um ano depois que eu tava correndo, que eu já tinha perdido peso, eu comecei a entrar pras competições. Foi aí que não larguei mais. Foi mordida pelo mosquitinho da corrida? É, fui mordida pelo mosquitinho. E como é que foi a primeira corrida que tu foi após esse um ano de treinos? Eu fiz uma corrida no Parice Novo. Foi a minha primeira prova e foi o meu primeiro pódio. Foi quarto lugar na categoria. E aí aquela sensação que quem corre sabe, passou a primeira linha de chegada, tu não larga mais. Aí depois disso uma amiga me chamou pra fazer corrida em trilhas. Que no caso é o que eu mais gosto de fazer. Corro asfalto, corro em corridas de trilha, de areia, tudo. Mas a natureza é o que mais me fascina. A minha primeira prova de trilha foi em picada café, onde sábado eu irei de novo. Na época eu fiz prova em dupla com uma amiga, pra gente entender como era. Primeira prova, tênis não era adequado, não tinha preparação física nem nada. Saímos todas doloridas. Mas foi aí que o outro mosquito mordeu, né? O mosquito da trilha, então depois disso, veio várias outras provas. E o que mais te atrai nas corridas de trilha? O que mais brilhou os teus olhos? A natureza. Você estar em contato com a natureza é a melhor coisa que tem. Asfalto, você corre, corre, mas parece que a paisagem é sempre a mesma. Aí natureza tem som de água, som de passarinhos. Tem lugares que a gente vai, que tem até bugio, cantando no meio da mata, como em São Francisco de Paula, que a gente faz corrida em trilha lá. É sempre uma atração diferente. Às vezes barro, às vezes sol quente, mas graças a Deus a gente não desiste. E conta pra nós, então, qual foi a quilometragem dessa tua primeira prova e qual foi a tua maior quilometragem e como é que foi chegar nessa maior quilometragem em trilhas? A primeira corrida de trilha, a quilometragem foi 12 quilômetros, que eram duplas, cada uma fazia 12. Aí, sendo que como eu gostei muito, eu disse, não, pro próximo ano eu vou fazer solo, que aí foi no ano de 2018. Aí eu fui pra minha primeira prova de trilha solo, que é esse troféu aqui, que foi do Audates, que aí eu fui a campeã dos 24 quilômetros. Aí, nesse dia, tinha muita chuva, muita chuva mesmo. Barro, foram vários tombos, porque o preparo físico não era nenhum, eu não fazia nenhum preparo físico, não fazia academia, não fazia funcional, não fazia nada na época. Então, eu cheguei em primeiro, não sei como, acho que só na garra, na força, na vontade de participar mesmo. Muito barro, muita chuva. E aí, tipo, não tem, tu tá toda suja, mas mesmo assim tu termina a prova feliz da vida querendo voltar de novo. Sensação de ter concluído. Isso. Muito bom. E tu comentou das quedas, né, essas coisas. Conta pra nós um pouquinho, explica pra nós, pra quem nunca ouviu falar em corrida de trilha, essas coisas, a importância dessa questão do tênis, como é que funcionam os teus treinos, como é que funciona tanto treino pra não cair, digamos, quanto pra correr, né? Como é que fica esse teu dia a dia? Eu comecei, naquele mesmo ano, de 2018, fazer treinamento funcional com a PA Treinamentos. O que que acontece? Tu precisa de um bom condicionamento físico pra poder fazer essas loucuras que a gente chama na natureza. Porque o terreno não é a mesma coisa que asfalto. Tanto que eu fui, eu pulei a etapa da maratona, né? Eu não fiz maratona, eu saí das corridas de trilha e fui direto pra ultra. Fui pra uma ultramaratona de 50 quilômetros no Morro Gaúcho. Sendo que lá eu também fiquei campeã nessa prova de ultramaratona. O que que acontece? O terreno é diferente, tu tem que ter um preparo físico, teu condicionamento físico tem que estar forte, porque senão tu não aguenta. É muito sobe, desce, é mato. É espaços onde você não consegue correr. Você caminha. Mas mesmo caminhando, você tem que ter uma força diferente pra fazer. Sim. Até pra quem nunca correu trilha, né? Tem trocos de árvore, tem passar por riachos, pedras, lama. Espaços que tu escala com cordas. Porque tu tem a corda pra te ajudar porque a dificuldade é grande. Sim. E dessas corridas que tu fez, tu entrou no assunto da ultramaratona agora, quantas tu já fez? Tu tem uma ideia? Qual foi a maior quilometragem? Eu fiz duas ultras. Essa do Morro Gaúcho, que foi a primeira. E a segunda foi a Travessia Serra Gaúcha. Que a gente saiu de Canela e foi a Gramado. Que foram 54 quilômetros onde eu fui vice-campeã. Vice-campeã. E qual é o comparativo que tu pode fazer? Qual é o comparativo ou a dica que tu pode fazer pra quem tá correndo o asfalto e quer iniciar essas corridas em trilhas? Tem menores distâncias? Como é que funciona? Tem distância pra todos os gostos. Tem curto, médio e longo. Mas eu sou louca. Eu gosto dos longos. Até pelo fato que no longo tu pega toda a diversão. A gente costuma dizer, né? Tu pega todo o percurso. Tu pega várias trilhas. Às vezes tem pessoas que fazem percurso curto. Ah, mas tinha pouca trilha. Mas o percurso é curto. Nós fizemos uma prova no Morro Terresópolis e era só trilha. Foi 10 quilômetros, mas a gente não andou na estrada. Então, é algo que eu gosto de fazer. Essa corrida bem no meio da natureza. No meio da natureza. Como tu comentou, né? E quais foram as provas mais marcantes que tu já competiu? Tanto em questão de pódio, em realização pessoal? Eu fiz uma prova. A Torres Eco Running. Eu fiz ela num ano. Eu fui lá. Eu fui ruim na prova. Muito ruim. Eu nem cheguei para o pódio. O que aconteceu? Eu disse, eu fui ruim nessa prova. Mas isso acontece. Porém, você não pode desistir. Desanimar. Você tem que continuar lutando. Foi aí que eu comecei com planilha. Com a Patrícia. E aí, o que aconteceu? No ano seguinte, eu voltei lá. No sábado, eu fiz uma prova em Maquiné. Uma prova de trilha com muito barro. Que ninguém ficava em pé. Mas eu fui de boa, tranquila, porque eu queria... O meu objetivo era o domingo. Era a prova de Torres. O que aconteceu no domingo? Fui lá, dei o meu melhor e fui a campeã da prova. Aí, essa marcou. Tipo, um ano antes de tu chegar lá e não conseguir, né? Tu fica triste o resto do dia, tu fica frustrado, só não pode desistir. Bom, foi um ano de treinamento para te conseguir, né? Isso. Como é que funciona a tua rotina, assim, de treinos? Qual foi o maior treino que tu já fez de corrida? É, ultimamente eu tenho feito bastante treino longo. Então, normalmente eu sempre faço treinos de corrida longo, porque eu gosto das corridas longas. Mas eu treinei bastante porque eu fiz a maratona de Porto Alegre. Agora estou me preparando para a próxima maratona, final do mês, para comemorar meu aniversário. Vou a Floripa fazer a maratona. E aí eu faço três vezes por semana treinamento funcional, o que para mim é muito importante, por causa das trilhas. E aí os outros dias, assim, mais três dias de treino de corrida, com planilha e um dia de descanso, que esse também é importante. Sim, descansar também faz parte do treino, né? Eu fiz uma prova de trilha no ano passado, e aí o que aconteceu? Foi aquela época que eu fiquei dois meses sem ir para a academia, por motivos pessoais. Eu fiz a prova de trilha e eu fiquei três dias, muito dolorida, quase não conseguia caminhar. Ah, então o que eu fiz? Não, eu vou voltar para a academia. Voltando para a academia, a prova seguinte que eu fiz depois de um mês na academia, eu fui campeã da prova. Sim, é, isso é o importante de treinar, né? Ter aliado o treinamento junto com a corrida. E para finalizar, Sayonara, quem é a Sayonara antes de correr e quem é essa Sayonara que corre, que faz ultramaratonas, que faz trilha? Era uma sedentária, né? Não vou dizer que eu tinha problemas de saúde, não. Mas posso dizer que depois da corrida, digamos, o sedentarismo foi embora. Se não correr, parece que não é, não, não, está faltando algo no meu dia. Tanto corrida como academia, eu já havia uma vez tentado fazer musculação e não deu. O funcional, eu me apaixonei. Então, é algo que faz parte do meu dia a dia. É saúde, em primeiro lugar, que graças a Deus eu tenho e é o que importa. Então, tá bom. Nós da TV Cultura agradecemos as tuas histórias, o teu tempo. Muito obrigado por compartilhar ela com a gente. Obrigada a todos pelo convite. E a gente te convida a conferir toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. E ainda os conteúdos exclusivos postados no Instagram. Na semana que vem a gente volta com mais uma história aqui no Movimento Positivo. TV Cultura do Vale, o esporte passa por aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.